Na rota do bem-estar, atenção à saúde é fundamental. Hábitos saudáveis, acompanhamento de rotina, falar sobre o tema. Isso muda o rumo da história. Novembro, mês da saúde do homem. O cuidado é o melhor caminho e a prevenção é o primeiro passo. Aqui tem qualidade de vida. Aqui tem Unimed. O cuidado é o primeiro passo.